É isso aí meus amores, aqui agora ao vivo, falando diretamente de Goiânia Goiás, do Arena, Arena Javier Thais, segunda edição, que tá com tudo, é isso mesmo. Renatinha tá aqui com ele, o cara é o atleta Lucas, Lucas Leão, que lutou classe C, da equipe Team Tigre Champion, 66 quilos na categoria. Você sabe por que que ele ganhou? Calma na alma. Verdade, verdade. Como assim o cara ganhou na calma? Explica isso pra Renatinha na calma, pra eu entender calmamente. Calmamente foi a gente vindo em estratégia, graças ao meu professor que ali dentro me deu todas as ordens, que na calma a gente conseguiu efetuar com eficiência, por isso tá aqui, a recompensa bem feita. Uma perguntinha que a Renatinha queria te fazer, essa estratégia da calma parece que você já veio com ela pronta, sim? É, porque o Thai não é desespero, o Thai é calma, né? Então a gente já vem com essa estratégia, vem treinando firme na calma, e hoje com muito treinamento efetuou, foi bem feito e deu certo e a gente saiu com a vitória. A Renatinha queria perguntar, porque se a sua estratégia foi ser mais calma, às vezes o seu adversário não vem com essa estratégia, você tem que mudar o jogo, acelerar. É como se você estivesse numa Ferrari e colocar a cesta marcha. Conta disso pra Renatinha, isso rolou? Rolou muito, porque eu acho que... Rolou uma Ferrari? Rolou uma Ferrari, porque ele vinha no desespero, né? Nossa calma, dominou os rounds e quando isso funciona, a pessoa não tem mais o que fazer, então ela vem mais no desespero. Mas a gente com calma, a gente chega longe. É como diz o ditado, igual pescaria, deixa o peixe cansar. Na hora certa você puxa o outro. Deixa o peixe cansar e a gente descansa e pega a garganta. Deixa a Renatinha falar com o seu cru, troca uns lugares. Lá vem ele de novo, essa equipe tá começando a ficar famosa, a Renatinha tá vendo que tá começando a chamar atenção, galerinha. É a galerinha da Team Tigre Champions. Tudo bem, professor? Tudo bem. Ó, promessa hoje que eu fiz pra a equipe lá de Rio Verde é levar os quatro canecas, eu tenho que levar. Eu tenho que sair dessa edição aqui como o que tá na frente dos canecas do evento, hein? Prometido. Mas brincadeiras à parte, isso é um trabalho que a gente vem fazendo, na luta tem que ter a calma, tem que escutar, porque quem tá de fora tá vendo melhor, o corne tá vendo melhor. Então a gente viu a possibilidade do chute na perna, trabalhar mais chute, mais contundência ali, que foi minando, foi minando e a gente foi pontuando. É a calma do jogo. Ele ouviu você? Com certeza. Tudo que eu fiz, realmente, os dois atletas que passou, eles me escutou e fez o que eu pedi pra eles fazerem. É outro nível, né? Não é aquele atleta cotonete, o corne fica com vontade de jogar um cotonete pra ver se ele ouve, porque pelo amor de Deus, o cara fica agoniado e a coisa não tem uma conexão. Não foi o caso dele. Com certeza, não, isso é um trabalho em conjunto. Tem que escutar quem tá falando, quem tá de fora, tá vendo melhor quem tá lá dentro, quem tá adrenalina tá a mil, né? Parece banda, né? A bateria, junto com o violoncelo, que tem que tá junto com a guitarra, tem que tá tudo afinado, porque senão não acontece, né? Com certeza, é uma orquestra que tem que tocar tudo junto. Exatamente. E por falar em orquestra, deixa a Renatinha falar com aquele orquestrante ali. Chega aqui pra nós. É o? João Vitor. João Vitor, tudo bem com você? Tudo bem, eu tô bem, graças a Deus. O seu rostinho não me é estranho, você já esteve aqui no canal da Renatinha online? Sim, agora. Online, bebê, é ele, olha só. Tinha a sua participação aí nos bastidores, desse atleta que acabou de vencer um belíssimo combate. A gente fez uns treinos muito duros, duro mesmo, combate até o fim, sem parar, sem parar mesmo, pra chegar aqui e a gente fazer uma vitória excelente. Nos sparrings de vocês, então, ave maria, deve voar fogo, hein? Nossa senhora, é sangue, é sangue, ixi, entrou ali dentro. A gente não mede peso, não. Não, é todo mundo contra todo mundo, porque cada um tem um estilo de luta diferente. Então, a gente adapta a todos pra ver se chegar aqui, a gente encontrar o que a gente se encaixa melhor. Perfeita a estratégia, perfeita. Perfeita, sim. E as vitórias estão vindo por conta disso. A gente não mede peso, nem força com ninguém. A gente tá pronto pra qualquer que der ele vir, a gente tá pronto. Se o caboclo vier afobado, você pega ele daqui a pouco. Se ele vier calmo, tem mais calma ainda. Exatamente, a gente cansa ele no cansaço, no nosso descanso. Ponto. É pescaria, é peixe. É peixe, peixe, e a gente pesca muito. Oh, meu Deus. Meus queridos, sabadou, e você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone aqui, dá aquele grito de alegria. Claro, chega aqui e vai. Eu só queria falar uma coisa. Essa vitória aqui foi muito dolorida, porque eu tô de uma contusão na coxa. Dei um estiramento na coxa. Mesmo assim, eu tinha um compromisso. E hoje eu tô aqui com o compromisso feito. A vitória veio. Agora é a gente descansar, se tratar. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou do meu lado. A todo mundo na baixada de peso, que foi 4 quilos, muito dolorido, muito difícil. A gente teve que pesar pelado mesmo, porque foi muito dolorido. Mas a gente veio com a vitória. Eu queria agradecer a todos. Todos que estiveram lá, me apoiando de verdade. E aclaro ao nosso mestre aqui, que se a gente escutar ela aqui, a gente vai longe, pode ter certeza. Vitória a todas de vocês que estevam ao meu lado aí. Ouça, obrigado. Luquinha, em linguagem popular, com todo respeito, a Renatinha paga pau. Sabe por quê? Você poderia ter pego um W. Oh, cara, meu irmão, ele é raçudo, velho. Vocês são de Brasília, não? Rio Verde de Goiás. Rio Verde de Goiás. Cara, raçudo. Tá aí. Pega aí. Bate com a Renatinha. Tamo junto. Bora lá. Renatinha, foi. Foi. Um, dois, três, tigre. Gol. Daqui a pouquinho mais uma entrevista no canal da Renatinha Online. Eu vou te ver com você.